Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Windows Server Active Direct, módulo 2, vou falar um pouquinho sobre o planejamento e a instalação. Bom, primeiro para facilitar o aprendizado no planejamento, eu simulei aqui uma empresa para a gente fazer o planejamento do Active Direct para essa empresa, ok? Então aí no mundo real, é o seguinte, você foi contratado como administrador de redes de uma empresa chamada Contoso Corpo Engenharia e a sua tarefa é planejar, implementar, manter e gerenciar toda a infraestrutura do Active Direct dessa empresa, ok? Então na fase de planejamento, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? É levantamento das informações, das necessidades e o principal, entender a regra de negócio do cliente. Isso é fundamental para um bom planejamento, uma boa implementação. Uma outra coisa muito importante é verificar quais produtos vão de encontro com as necessidades do cliente, ou seja, você não vai oferecer uma solução que não vai atender o cliente. Então, aqui é uma questão muito importante, principalmente sobre a sua ética profissional, ou seja, você não vai vender aqui uma coisa que não vai agregar nenhum valor ao negócio do cliente, ok? Então, tome bastante cuidado com isso, procure ser claro, procure ser objetivo. Então aqui é aquelas fases de reuniões que você vai fazer com o cliente, onde você vai entender o negócio do cliente, então procure ser bastante objetivo nesse quesito. Terceira coisa, aplique sempre o conceito da melhor prática. Então você vai sempre procurar fazer tudo com a maior excelência e qualidade possível, ok? Então aquele jeitinho brasileiro não se aplica aqui. Planejamento. Então, você vai fazer agora o planejamento de toda a infraestrutura do Active Direct para a empresa Contoso Corpo Engenharia. Então, para um bom planejamento, você precisa responder algumas perguntas. Primeiro, quantos domínios a empresa vai ter? Quantos domínios do Active Direct a empresa vai ter? O nosso cenário vai ter apenas um. Você poderia optar por ter vários domínios do AD. Por exemplo, essa empresa, Contoso Corpo, ela tem a matriz em Belo Horizonte e a filial em São Paulo. Então você poderia ter um domínio para Belo Horizonte e um domínio para São Paulo. Mas, ao implementar esse tipo de estrutura com vários domínios, você acaba tendo vários pedaços isolados. Para gerenciar isso, eu prefiro ter um domínio só e a partir daquele domínio eu consigo gerenciar o todo. Então, nesse quesito, você deve planejar ou levantar qual domínio ou quantos domínios vão ser mais eficazes para essa empresa. No nosso planejamento, o domínio vai ser mais eficazes, porque com o domínio só, independente se eu ter empresa em vários locais geográficos, com o domínio só eu consigo gerenciar toda a infraestrutura. Eu vou fazer a divisão do domínio através das OUs. Eu vou organizar a estrutura da empresa através das OUs. Então, para mim, não importa se a empresa está em Belo Horizonte, São Paulo, Nova York, Paris. Com o domínio só, eu consigo atender toda essa demanda da empresa. Uma outra questão é quantas florestas eu vou ter. Então, consequentemente, tendo um domínio, eu vou ter uma única floresta. Então, a floresta vai se chamar contoso. Quantos sites eu vou ter? A princípio, a empresa tem uma matriz em Belo Horizonte e uma filial em São Paulo. Então, consequentemente, eu vou ter dois sites iniciais dentro do Active Directo. Quantos OUs eu vou precisar em média para organizar essa estrutura inicial? Em média, 20 OUs, porque a gente vai adotar um modelo que vocês vão achar bastante interessante, bastante fácil para a gente administrar e gerenciar. Quantos computadores a empresa tem inicialmente? 50 computadores, 10 servidores, 2 impressoras e 50 usuários. Então, dentro do planejamento que você fez, entender a regra do negócio, levantar as informações, foi essas informações que você obteve lá nas reuniões que você teve com a equipe responsável da empresa. Bom, como que funciona o processo de planejamento do Active Directo? Então, um bom plano de implementação do Active Directo deve cobrir as seguintes áreas. Estratégia de contas, plano de sites, plano de implementação de OUs, plano de implementação de software, plano de diretivo de grupo. Então, dentro da estratégia de contas eu tenho, eu preciso definir as contas dos usuários, qual modelo que a gente vai utilizar, qual vai ser a nomenclatura das contas dos usuários, os X-tops, os servidores, plano de sites, eu vou fazer um plano de site para o Belo Horizonte, plano de site para São Paulo, plano de implementação de software, plano de implementação de OU, plano de diretivo de grupo, plano de auditoria, ou seja, quem excluiu o usuário, quem alterou a senha de um usuário. Então, um bom plano de implementação da AD deve ser recheado dessas informações. E durante o curso a gente vai implementar tudo isso e vai ficar fácil de você entender. Então, requisitos de instalação do Active Directo. Então, o primeiro requisito que eu preciso é um computador com Windows Server 2003 ou 2008. No nosso caso, vai ser 2003, posteriormente nós vamos implementar o 2008. O computador precisa, no mínimo, ter 256 MB de espaço em disco. Lembrando que a boa prática é essa, você não vai colocar lá um computador com 256 MB de espaço em disco. Implementar um AD, claro que não. Você vai colocar um espaço de disco bastante suficiente para implementar o AD. A partição precisa ser NTFS, vamos precisar de instalação do Windows Server 2003, vamos precisar de uma estrutura DNS. Durante a instalação, se o DNS não existir, o assistente de instalação do Active Directo vai instalar o DNS para a gente, vai instalar e configurar o DNS para a gente. E a gente também precisa de uma conta que tenha privilégio de administrador. Instalação do Active Directo. Então, existem quatro maneiras de instalar o Active Directo. Durante o curso, nós vamos ver as quatro formas. Primeiro, usando o assistente de instalação, o DC Promo, através do comando Iniciar Executar. Outra forma é utilizando o arquivo de respostas, que é muito útil quando você não tem, por exemplo, você tem uma matriz em Belo Horizonte e uma filial em São Paulo. Em São Paulo ainda não existe lá uma equipe de suporte, por exemplo. Então, tem um cara lá que é do DP e você precisa da ajuda do cara do DP para implementar o AD. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um CD automatizado com esse arquivo de resposta já dentro do CD e vai pedir só para aquela pessoa colocar o CD no servidor, por exemplo. O resto vai ser feito tudo automaticamente, sem intervenção daquele usuário. Isso é possível? É possível. Outra forma de instalar o Active Directo é a partir de um backup, que a gente chama de IFM, instalação From Media. Então, é muito recomendável esse tipo de instalação quando você tem vários sites. Exemplo, eu tenho uma atriz em Belo Horizonte, filial em São Paulo. Eu estou abrindo o site de São Paulo, estou instalando o site de São Paulo e entre São Paulo e Belo Horizonte existe um link de 256 MB. E o que acontece? É, 256 MB, não desculpe, 256K. Então, existe um link de comunicação muito pequeno entre essas unidades. Então, esse link já está sendo utilizado por alguns sistemas da empresa. Então, para não sobrecarregar o link, o que eu faço? Eu pego uma estrutura pronta que eu já tenho de BH, vou fazer um backup do AD de BH, vou copiar esse backup, vou mandar para São Paulo. Em São Paulo, eu vou restaurar esse backup, que vai conter todos os objetos do Active Directo. E lá em São Paulo, eu vou fazer a instalação baseada nesse restore que eu fiz. Ou seja, no backup que eu fiz de Belo Horizonte, restaurei em São Paulo e vou instalar a partir desse restore. Então, é possível? É possível. E esse tipo de instalação você faz quando você tem esse tipo de ambiente. E a quarta forma de implementar, de instalar o Active Directo é usando o assistente de configuração do servidor, nativo no Windows Server 2003. Bom, o ambiente do curso. Então, todo o nosso ambiente, a gente vai utilizar o VMware Workstation, que é um software de virtualização. Ele é free, por 30 dias, você pode baixar diretamente do site www.vmware.com. Então, para vocês entenderem, vamos ter duas redes dentro do VM. Quando a gente instala o VM, ele instala, ele configura várias VMnets. Ou, cada VMnet é uma rede isolada. Então, no nosso curso, nós vamos usar a rede 5 e a rede 6 do VM. Então, eu vou mostrar como que configura as VMnets dentro do VM. Então, nessa prática, você vai aprender como configurar o VM o que esteja para atender o nosso ambiente do curso. Então, vamos abrir o VM. Aqui, nós vamos clicar no menu Edit, Virtual Network Editor. Bom, dentro do Virtual Network Editor, nós vamos clicar aqui no VMnet 5 e vamos colocar o IP 192.68.10.0, ok? No VMnet 6, vamos colocar 192.68.20.0. Vamos clicar em aplicar. E, ok. Com isso, você conseguiu configurar com êxito o VMWare Workstation para atender o nosso curso. Tarefa que você precisa fazer antes de instalar o Active Direct. A primeira delas é, após instalar o servidor, logicamente, instalar os drives do servidor. Vai clicar aqui em meu computador, propriedades. Vamos conferir se todos os drives estão instalados. A gente vai clicar aqui na guia Hardware, Gerenciamento de Dispositivos. E vamos ver que todos os drives estão instalados aqui com sucesso. A outra coisa que a gente vai verificar é configurar o Time Zone, ou Fuso Horário. Vamos clicar aqui no relógio do Windows, vamos clicar aqui na guia Time Zone e vamos conferir que a guia está em Brasília. E não esqueça de marcar automaticamente ajustar para o horário de verão. Uma outra configuração que nós vamos fazer é configurar a placa de rede, ou seja, definir IP, máscara, gator e o DNS. Então, para isso que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui, propriedades, meu local de rede, propriedades. Vamos clicar aqui na placa, propriedades. Vamos clicar aqui em TCP IP. Vamos marcar aqui, vamos definir o IP do nosso servidor. Vai ser 192.68.10.1, máscara 255.255.255.0, default gate 192.68.10.254. E no DNS primário vai ser o próprio servidor. Seu próprio servidor. Então, um detalhe aqui importante. No nosso ambiente ainda não existe um servidor de AD. Logicamente, não existe um servidor DNS. Então, o servidor de AD vai ser o primeiro servidor de DNS da nossa rede. Por isso é que o DNS primário está apontando para o próprio servidor de AD. Ok? No default gate vai ser para onde nós vamos sair para uma futura saída para a internet. Então, qual equipamento, o roteador, qual servidor vai dar acesso à internet para a gente. Nosso caso aqui é 192.68.10.254. Vamos clicar em OK. 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 Outra coisa que nós vamos fazer é renomear o servidor. Então, vamos clicar aqui em meu computador, propriedades, nome do computador. Vamos clicar aqui em alterar e vamos escrever BH traço DC1 traço 2K3. 2K3 é de 2003, porque a gente vai instalar o 2008 mais para frente. Então, a gente vai deixar o 2K3 para ficar fácil de visualizar isso, tá bom? Então, BH traço DC1 traço 2K3. Após alterar o nome do computador, vai ser necessário reiniciar o servidor. Clique em Yes, vamos reiniciar o servidor. OK. Após renomear o servidor, reiniciar e logar no servidor novamente, a gente vai configurar agora o Windows Update do servidor, o Automático Updates. É importantíssimo, antes de instalar qualquer função no servidor, garantir que o sistema operacional esteja com os últimos updates em dia. Então, a gente vai configurar aqui o Windows Update, vamos rodar o Windows Update. Vamos clicar aqui em iniciar o Windows Update. E aqui nós vamos verificar se existe algum update ainda que não foi instalado. A gente vai clicar ali para checar. E caso tiver algum update ainda que não foi instalado, o assistente do Windows Update vai nos informar aqui. Essa tarefa é de suma importância, tá pessoal? Evite promover qualquer função antes que o sistema operacional esteja todo atualizado. Vamos aguardar. Veja que o assistente detectou que alguns updates não foram instalados. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar todos os updates e vai mandar instalar. Ele vai fazer o respectivo download e vai começar a instalação. Vamos aguardar e instale todos os updates que iam aparecer para você aí. Bom, após instalar, fazer o download e instalação dos updates, é necessário a gente reiniciar o nosso servidor. Então, você clica aí no reiniciar agora. E aí, você já cumpriu mais um item das tarefas de pré-instalação do ActiveDirect. Bom, agora a última tarefa de pré-instalação é habilitar o remote desktop, que vai permitir que você administra o servidor sem estar logado fisicamente nele. Então, o que a gente vai fazer? Para isso, a gente vai clicar aqui em meu computador, propriedades, vamos na guia remote e vamos conferir se está habilitada a opção remote desktop. Se ela não estiver, você habilita, ok, manda aplicar, ok. Com isso, você conseguiu verificar todas as tarefas de pré-instalação do ActiveDirect com sucesso. Então, acompanhe as próximas práticas para que você possa, de fato, instalar o ActiveDirect com todo sucesso. Olá, pessoal. Na nossa terceira prática, vamos instalar o AD utilizando o assistente de instalação. Para isso, vamos clicar em iniciar, executar. Aqui, vamos editar o comando DC, promo. Ou seja, vamos promover esse servidor a ser domain controle. Aqui na tela do assistente, instalação, vamos clicar em avançar. Vamos clicar em avançar novamente. Bom, aqui o assistente está nos perguntando qual vai ser a função desse servidor. Se ele vai ser um domain controle para um novo domínio, ou se ele vai ser um domain controle para um domínio adicional. Veja que, nesse momento, nós não temos nenhum domínio, não temos nenhuma floresta. Então, vamos escolher a opção domain controle para um novo domínio. Vamos clicar em avançar. E aqui ele faz a pergunta a respeito também da floresta. Ou seja, nós não temos nenhuma floresta. Então, vamos marcar a primeira opção, um domínio de uma nova floresta. Vou clicar em avançar. E aqui a gente vai digitar o sufixo DNS do nosso domínio, que vai ser contoso.local. Veja que aqui, aquilo que eu disse nos modos anteriores. Domínio do AD, você nunca vai colocar um nome DNS igual ao do externo. Então, aqui vai ser sempre um nome interno. Ok? Então, contoso.local. Se fosse isso, empresa, empresa.local, etc. Ok? Não confunda isso aí, por favor. Vamos clicar em avançar. E ele vai checar se o DNS está instalado. Vamos aguardar. Após fazer o check-in no DNS, agora ele sugere o nome de NetBIOS. O mesmo nome do DNS. Tirando a extensão .local. A gente vai deixar esse nome mesmo. Vamos clicar em avançar. Nessa tela, o assistente nos pergunta onde nós vamos configurar o banco de dados do arquitetivo directo. Então, onde vai ser armazenado o banco de dados. O banco de dados e os logs de transações do banco. Então, para o padrão, ele está lá nessa parte. C2.com.br Windows.ntds. A melhor prática diz o seguinte. Que você deve colocar esses arquivos em um outro HD. No nosso caso aqui, como é um ambiente apenas de demonstração para vocês, a gente vai configurar seguindo a configuração padrão. Vamos clicar em avançar. Aqui ele está mostrando para a gente, vai criar uma pasta chamada sysvol. E suas respectivas pastas também dentro dessa pasta. Depois eu vou estar falando dessa pasta um pouquinho. Então, deixa aí o caminho padrão dessa pasta. Bom, aqui ele faz um diagnóstico do DNS. Ele checou que o DNS não está instalado no nosso servidor. Consequentemente, ele já marca para a gente a opção de instalar e configurar o DNS. Então, vamos deixar essa opção marcada e vamos avançar. Nos itens permissões, aqui é muito importante o seguinte. Se no seu ambiente ainda existem servidores com Windows NT, como PDC ou BDC, você deve marcar a primeira opção para que haja uma compatibilidade do 2003 com esse tipo de servidor. Caso não haja no seu ambiente, deixe a opção de baixo marcada. Tá bom? Essa opção nossa é aqui mesmo. Vamos clicar em avançar. Vamos definir um password neste momento, que é um password utilizado para recuperação. Ou seja, há situações que você precisa fazer uma manutenção no banco de dados do ActiveDirect. Então, você precisa entrar no modo de restauração disso, modo de restore, de serviço de diretório, que chama. Então, para isso, a gente precisa colocar um password, definir um password. O nosso exemplo aqui, vamos definir o seguinte password, password.1, password.1, ok? Vamos avançar. Aqui ele traz um sumário das opções que nós escolhemos durante o assistente. Vamos avançar. E agora começa a instalação do ActiveDirect. Então, ele vai instalar o DNS, vai configurar os registros, etc. Vamos aguardar essa instalação. Vai depender da configuração, vai demorar um pouco, ok? Vamos aguardar, então. Neste momento, precisamos inserir o CD. Ele solicita o CD. Vamos navegar até o CD de instalação. Vamos adicionar e vamos aguardar a cópia dos arquivos. Ok. Neste momento, o assistente nos informou que ele completou com sucesso a instalação do AD. Lembre-se, instalar o AD é uma coisa. Conferir se ele está ok a outra e configurar também a outra, ok? Mas até esse momento, deu tudo certo na nossa prática. Então, pode clicar em Finish e pode reiniciar o servidor. Ok. Após a instalação do ActiveDirect e reiniciar o servidor, veja que apareceu uma opção diferente aqui agora. A opção de a gente logar no domínio que nós criamos. Ok. Então, vamos entrar com a cadrenciagem de administrador e o password. Ou seja, neste momento, nós estamos logando o nosso servidor de domínio. Agora, esse servidor passou a ser um servidor de AD. Alô? Opa! Ofe, bom! Bom, após iniciar o servidor, a gente vai logar o servidor. Você vai ver que apareceu uma opção nova aqui agora, que é a gente logar no domínio. Vamos logar. Ok. Conseguimos logar com sucesso. Veja que o IP do nosso servidor DNS mudou para 127.001. Isso é muito comum o assistente de instalação fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, propriedades. No TCP IP, vamos alterar esse valor. Vamos colocar o IP aqui, do servidor. No 268.10.1. Ok? Bom, neste momento, nós conseguimos instalar com êxito o Active Direct. Não quer dizer que ele está configurado. Ok? Não se iluda. Produz instalados não quer dizer produz configurados. Nos próximos vídeos, você vai ver a configuração, as tarefas de pós-instalação do Active Direct. Na prática de número 4, vamos instalar o AD utilizando o arquivo de respostas. O arquivo de respostas é um meio automático de você instalar o AD. Ou seja, você não vai ter que escolher aquelas configurações durante o assistente de instalação, que nós fizemos na prática anterior. Agora, na prática, você quase não vai utilizar isso. É bom você saber como implementar, mas na prática, dificilmente você vai aplicar esse recurso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os parâmetros para poder instalar o AD de forma automatizada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Dentro do CD de instalação 2003, existe uma pasta chamada suporte. Dentro dessa pasta, existem várias ferramentas que nos auxiliam em algumas tarefas essenciais no gerenciamento dos nossos servidores. Existe um arquivo chamado deploy.cab, que está dentro da pasta tools aqui. Então, aqui tem o deploy.cab. Nesse arquivo estão várias, dentro desse arquivo existem várias ferramentas que nos ajudam a automatizar algumas tarefas no servidor. Vamos extrair essa pasta e aqui, dentro dela, vamos ter um arquivo chamado ref.chm, um arquivo de ajuda. Abre esse arquivo e vamos ver aí vários parâmetros para instalação automatizada, através de sysprep, etc. Aqui na automatizada, vamos ver aqui o parâmetro de instalação do AD, que é o dcinstall. Aqui nós vamos ter todos os parâmetros para poder instalar o AD de forma automatizada. Então, nós temos a chave dcinstall. Essa chave é obrigatória no arquivo. E aí, nós temos vários parâmetros. A gente vai querer que o AD, durante a instalação, configure o DNS automaticamente, se o DNS não estiver instalado. Veja aqui, ele vai configurar o DNS. Vai criar uma nova floresta, se a floresta não existir. No nosso caso, a gente quer que ele crie uma nova floresta, etc. Então, eu vou deixar esse arquivo aberto e vou mostrar aqui o nosso arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo txt, chamado AD. Então, o nosso arquivo precisa ter somente esses parâmetros aqui. A chave principal dcinstall, conforme o arquivo fala para a gente aqui. O password. Se deixar ali em branco, ele vai utilizar o default do sistema, que é o nosso próprio password. Vai configurar o DNS, vai criar a floresta. Vai colocar o nome do domínio NetBIOS de contoso. Vai criar lá o contoso.local. Vai rebutar o servidor, assim que acabar o processo. Vai criar também a árvore, etc. Então, é só isso que você precisa para poder automatizar a instalação do Activo Directo. Somente esses parâmetros aí. Vamos fechar. Então, após criar o arquivo, que é o nosso arquivo aqui, neste caso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em iniciar, executar. Vamos digitar dcpromo, barra help, barra interrogação. O barra interrogação vai mostrar para a gente quais parâmetros a gente pode utilizar com o dcpromo. Então, o parâmetro do arquivo de resposta, esse aí, barra answer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, barra answer, dois pontos, desculpe, c dois pontos, o caminho, né? Está dentro da pasta curso, barra adtxt. Ok? Vamos fechar aqui. Ok. Então, esse é o nosso arquivo de resposta. Então, a gente vai digitar esse parâmetro aí para ele. Quando eu clicar em ok, ele já vai começar a instalar o AD de forma automatizada. Veja só o que vai acontecer. Ele já vai chamar o assistente de instalação. Não vai me perguntar nada. A única coisa que talvez ele me pergunte é onde está o CD de instalação, que eu não apontei para ele. Então, ele deve me pedir onde está o CD de instalação. Do contrário, ele não vai me pedir nada. Ele já vai fazer o processo todo automático. Vamos aguardar enquanto ele faz a instalação para a gente. Bom, conforme eu disse, o assistente nos pediu o CD de instalação. Vamos apontar onde está o CD. Ok. A pasta de instalação. Ok. Agora, ele vai copiar os arquivos necessários para continuar a instalação. Vamos aguardar quando ele termine a instalação para a gente. Veja que ele está configurando os serviços de DNS nesse computador. Ou seja, ele já achou que o DNS não está instalado aqui. Ele já está fazendo isso automaticamente para a gente. E aí, ele já fechou e já deu boot automático. Ou seja, ele já instalou o AD. Vamos esperar ele reiniciar. Ok. Ele acabou de reiniciar. Vai subir o sistema operacional. Vamos ver se a gente consegue logar o nosso domínio. Ok. Após iniciar, vamos ver se a gente... Veja que a opção de logar no domínio apareceu. Vamos logar no domínio. As credenciais do administrador. Vamos ver se a gente consegue logar com sucesso. Uma vez que logou com sucesso, ou seja, você conseguiu instalar o AD com sucesso utilizando a arquivo de resposta. Mas lembre-se, instalar o AD não quer dizer que o mesmo está configurado da maneira correta. Ok. Então, nesse vídeo, você aprendeu a instalar o AD utilizando arquivo de resposta. Não perca a próxima prática aí. A prática de número 5 vai ser bastante interessante. Nessa prática, prática de número 5, vamos instalar o AD a partir de um backup. Ou seja, vamos promover um segundo servidor a partir de um backup de um outro servidor. Ok. Então, a nossa estrutura vai mudar um pouco. Nós temos um servidor já pronto. Ou seja, você já precisa... Você necessita ter uma estrutura do AD já instalada no seu ambiente. Precisa fazer essa prática, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Meu computador. Esse é dois pontos. Vamos criar uma pasta chamada backup aqui. Nessa pasta. Ok. Pasta backup. Vamos agora executar o assistente de backup do Windows Air 2013, que chama NT Backup. Vamos esperar ele abrir. Ok. Na tela do assistente, desmarque essa opção e clique no modo avançado, tá? Vamos escolher a guia backup. E vamos marcar aqui a opção System State. O System State é uma opção aonde é realizado o backup de todo o ambiente do sistema, inclusive do Active Direct. Ou seja, o servidor que tem o AD instalado, quando você marca essa opção, é feito o backup do AD. Então, marque essa opção. Vamos salvar ele aqui na pasta que a gente acabou de criar. Esse é dois pontos. Backup. Backup. AD. Tá? Ok. Vamos startar. Deixe esse nome mesmo. Ok. Vamos iniciar o backup. Então, neste momento, a gente vai estar fazendo o backup da nossa estrutura, infraestrutura do AD. Então, a gente vai pegar esse arquivo que a gente vai fazer o backup e vai restaurar no outro servidor. Tá bom? Vamos aguardar. Enquanto é feita a cópia, a gente já faz a prática no outro servidor. Ok. Após realizar o backup, veja aí o relatório. Vou te dar um status que o backup foi feito com sucesso. Vamos clicar aqui para fechar. Ok. Ok. Bom, então, nesse servidor já está tudo pronto. Agora, vamos logar no outro servidor. Então, o servidor secundário que a gente vai instalar o AD através do backup, ele precisa estar no domínio. Tá? Então, a gente precisa colocar esse servidor no domínio. Nesse servidor, o que a gente vai fazer? Vamos aguardar enquanto ele loga aqui. A gente vai criar uma pasta chamada Restore nesse servidor. E vamos copiar esse backup que nós fizemos no servidor primário e principal para esse servidor. E vamos restaurar o backup nesse servidor. Então, aqui, vamos clicar em meu computador. Ok. Vamos clicar aqui e vamos criar uma pasta chamada Restore. Ok. Ok. Então, agora, vamos copiar o arquivo do outro servidor. Então, vamos acessar ele aqui, 192.68.10.1 barra cdola. Aqui na pasta backup, temos o arquivo que a gente acabou de fazer backup no servidor principal. Vamos copiar esse arquivo para esse servidor. Vamos copiar para o c2. desse servidor. Tá? Então, copio para cá. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o assistente de backup, o NT-backup. Vamos apontar esse arquivo para ele. Ou seja, vamos catalogar esse arquivo. Depois, vamos fazer o processo de Restore. E depois, vamos fazer o processo de instalação do AD. Então, enquanto ele copia, aqui, vamos abrir o NT-backup. E vai executar NT-backup. Ok. Escolha o modo avançado. Esperar. Ok. Já abriu aqui. Desmarca a opção. Escolha o modo avançado. Bom, a gente não vai fazer o backup. A gente vai fazer o Restore. Veja que não existe nenhum arquivo aqui para a gente restaurar. Ou seja, nesse servidor ainda não foi feito nenhum backup. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Restore a partir de um backup. Vamos ver se ele já terminou aqui de copiar. Ok. Já terminou. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na guia Restore, vamos clicar aqui em Tools. E vamos clicar aqui no Catalogar um arquivo de backup. Vamos procurar o arquivo. Onde nós copiamos os C2 pontos. Vamos marcar aqui backup AD. Vamos clicar em OK. E agora ele vai começar a indexar esse arquivo para a gente. Ou seja, ele vai começar a ler o conteúdo desse arquivo. Ok. Vamos aqui clicar no sinalzinho de mais. Ok. Beleza. Veja aqui que ele aparece para a gente. O backup foi feito no servidor principal. Vamos marcar aqui o System State. E o mais importante. Não vamos restaurar. Quando a gente instala via IFM, instalação from media, a gente nunca restaura em um lugar original. A gente vai sempre restaurar em um lugar alternativo. Então, o lugar alternativo vai ser a pasta que nós criamos aqui, C2 pontos barra Restore. Ok. Vamos restaurar aqui. Ok. Agora vamos aguardar a restauração dos arquivos do backup que foi feito no servidor principal. Veja que ele está restaurando os arquivos para a gente. Está extraindo os arquivos desse backup que nós fizemos no servidor principal. Ok. Após restaurar, vamos fechar. Pode fechar. E vamos acessar a pasta Restore nossa aqui. E vamos ver o que ele extraiu para a gente. Veja que ele extraiu todo o conteúdo que a gente realizou no backup do servidor principal. O que importa para a gente é o que está dentro dessa pasta aqui. NT Backup. E veja aqui o arquivo principal do AD. Do banco de dados AD, que é o NTDS.DIT. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai executar o DCPromo barra interrogação barra interrogação. E o parâmetro que nós vamos utilizar vai ser o parâmetro barra ADV, que é de Advanced. Então, vamos clicar em OK aqui. Então, vamos clicar aqui. Barra ADV. DCPromo barra ADV. Ou seja, ele vai abrir o assistente da mesma maneira. Ok. Avançar. Ou seja, esse servidor vai ser um DC adicional de um domínio que já existe. E aí, a gente tem a opção de escolher de onde vai ser feita a cópia dos arquivos. Então, a gente vai escolher a opção de baixo. E vamos apontar aqui a pasta que nós acabamos de criar. Ok. Pasta Restore. Ele está perguntando se deseja marcar esse servidor como catálogo global. Vamos marcar assim. Depois eu vou explicar para vocês o que é catálogo global. Vamos digitar a conta que tem perfil de administrador no domínio. A senha. Ok. Onde vai ficar gravado o banco de dados. Ok. Ok. Password de recuperação. Caso a gente precise fazer alguma manutenção no servidor de AD. Então, digite o password. Ele vai trazer um resumo para a gente. E aí, a gente vai clicar em Nash. E agora, ele vai começar a instalar o AD a partir de um backup. Vamos aguardar o processo. E no final, é esperado que a gente veja a tela finish aí que foi instalada com sucesso. Repare que conseguimos instalar com isso o ActiveDirect a partir de um backup. Então, você aprendeu a instalar o ActiveDirect a partir de um backup de um outro servidor. Vamos clicar em Finish. E vamos reiniciar o servidor. Nessa prática, a prática número 6, vamos aprender a instalar o ActiveDirect utilizando o assistente de configuração do servidor. Para isso, a gente vai clicar em Iniciar, Programas, Ferramentas Administrativas. E vamos clicar aqui em Girencie seu servidor. Bom, aqui a gente vai cair em uma tela do assistente que a gente tem a oportunidade de adicionar ou remover funções. Então, vamos clicar aqui em Adicionar. Vamos clicar em Avançar. E ele vai fazer um check-in das nossas configurações de rede aqui. Ou seja, se tiver algum problema nas configurações, ele vai nos falar. Caso não, ele vai permitir que a gente adicione as funções que a gente precisa. No caso, no nosso exemplo, a gente vai adicionar a função do ActiveDirect. Então, vamos aguardar enquanto o assistente termina. Ok. Nessa tela, ele já tem uma opção de escolher algumas configurações típicas de primeiro servidor. Mas, no caso, ele tem a opção de Customizar. Então, clica aqui em Custom. Vamos clicar em Avançar. E aí, nós vamos escolher aqui a função Domain Controle. Marca essa opção. Vamos clicar em Avançar. Aqui, ele está dizendo que vai executar o assistente de instalação, que você já conhece. Vai abrir a tela do assistente. E aqui, a gente vai selecionar, marcar todas aquelas opções que você já sabe. Ok. Controle.local. Vamos aguardar. Aqui, ele nos pergunta o nome NetBIOS. Vamos deixar contoso. Onde serão gravados os arquivos de banco e de log. A pasta CISVOL. Ok. Aqui, ele é detectou com o DNS que não está instalado. Então, ele vai instalar o DNS para a gente. O nível de permissões. Vamos marcar. Compatível com o 2000 e 2003. Vamos. Digitar o passo hoje de recuperação. Caso a gente precise fazer alguma manutenção no AD. Ele vai trazer o sumário. E agora, ele vai começar a fazer a instalação. Então, vamos aguardar. Ok. O assistente terminou de instalar o AD. Vamos clicar em Finish. E aí, a gente tem a opção de reiniciar o servidor. Vamos reiniciar. E vamos aguardar. Ok. Após o servidor reiniciar. Vamos logar no servidor. E vamos verificar. Que a instalação do AD. Através do assistente de configuração do servidor. Foi efetuada com sucesso. Ok. Veja que no final. Ele traz uma mensagem para a gente. Dizendo que agora o nosso servidor. É um domenio controle. Ou seja, você conseguiu. Nessa prática. Instalar o AD. Através. Do assistente. Configura o seu servidor. Com sucesso. Assim como nós temos. As tarefas de pré-instalação. Temos as tarefas de pós-instalação. Ou seja. Depois que a gente instala o AD. A gente precisa garantir. Algumas coisas estão corretas. A primeira coisa que a gente precisa garantir. É verificar a configuração. Do nosso serviço de DNS. Lembrando que o AD. Ele depende 100% do DNS. Então o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai conferir. Se as zonas foram criadas com sucesso. E se os registros SRV. Que são registros de serviços. É através dos registros SRV. Que os clientes encontram. Se um determinado servidor. Tem um determinado serviço ou não. Ok. Então vamos verificar. Vamos abrir o nosso DNS. Ok. Primeira coisa. Vamos verificar se a zona foi criada com sucesso. A zona com todos pontos local. Ela foi criada com sucesso. Agora o detalhe. Veja que a zona reversa. Ela não é criada automaticamente. Durante a instalação do AD. Você precisa criar essa zona reversa. A zona direta. Ela resolve nome para IP. A zona reversa. Faz o contrário. Ela resolve IP para nome. Então por exemplo. Vamos testar aqui o NS Lookup. Que é um aplicativo que vai checar. Se o nosso DNS está resolvendo o nome correto ou não. Veja que ele apresentou um problema para a gente. Ele detectou um IP. Mas não sabe quem é o nome. Ou seja. Porque a zona reversa não está criada. Então o que a gente vai fazer. Vamos criar a zona reversa aqui. Então clica aqui em reverso. Lookup. Vamos clicar em nova zona. Vamos clicar em avançar. Zona primária. Marca aqui a opção de armazenar essa zona no AD. Marca aqui a opção. Todos os homens controles. Ok. E aqui nós vamos digitar. A nossa faixa de IP. Desse site. 926810. Ok. Marcar somente seguras. Ok. Ok. Veja que a zona foi criada. Vou fazer o teste de novo. E vai dar erro novamente. Por quê? Não basta apenas criar a zona. Eu preciso criar o registro do servidor na zona reversa. Ele não faz automaticamente. Então veja que na zona direta. Eu tenho o registro do servidor. Mas na reversa eu não tenho. Então o que eu preciso fazer? Criar esse registro. Então vou criar novo. Vou colocar o IP do servidor aqui. Que é o 1. Procurar. Vou navegar até a zona primária. Direta. E vou clicar em cima do servidor aqui. Ok. Olha só. Ok. Agora eu vou fazer o teste novamente do NS Lookup. e veja que já está funcionando. Beleza. Aqui. Com respeito às zonas. A reversa já está ok. Na zona primária. Eu preciso conferir. Se essa zona está integrada com AD ou não. Se ela não estiver. Eu preciso integrar ela com AD. Para maior segurança. Então eu clico. Botão direito propriedades. Vou conferir aqui. No tipo. De zona. Ela tem que ser primária. E tem que marcar aqui a opção. Armazenar a zona no AD. Vou clicar aqui. Ok. Se ela não estiver. Você marca essa opção. Está ok. E aqui no. Update o dinamos. Que eu marco somente o seguro. Somente o seguro garante. Que todos os objetos. Que foram criados nessa zona. Só vão ser criados. Se esses objetos existirem. Dentro da base do AD. Está ok. Vou clicar aqui. Cancelar. E na zona. Reversa. Faça a mesma coisa. Está ok. Vou conferir se ela está integrada com a AD. Ok. Somente seguras. Outra coisa que eu vou conferir. São os registros SRV. Que são registros extremamente importantíssimos. Então você vai conferir. Em cada um desses. Dessas pastinhas aqui dentro do DNS. Se esses registros são criados. Que são esses caras aqui. Como a gente tem um servidor de AD só. Ou seja. Vão estar apontando para ele mesmo. Então você vai conferir. Se esses caras estão criados certinhos aí. É muito comum. Você subir. Servidores de AD adicionais. E esses registros. Não serem criados. O que você tem que fazer. Criar esse registro na mão. Para garantir que. A replicação entre os servidores. Vai acontecer. Ou seja. Se faltar registros. Como esses aí. Você pode ter problema. Por exemplo. O seguinte. Uma estação vai logar no domínio. Demora. Assim. De forma absurda. O cara fica. Três minutos. Para autenticar. A máquina dele no domínio. Então isso pode ser o que? Registros. Registros. No DNS. SRV. Que esteja faltando. Tá ok? Então. Você vai conferir. Cada um desses registros aí. Tá? Você vai ver que. Tem aqui. Apontando para o servidor. Tudo certinho. Então no nosso caso. Está. Está correto aqui. Tá? Não se preocupe. A gente vai ter uma prática. De. De. Checar. Isso através de ferramentas. Tá? Não aqui no início. Mas mais para frente. No curso. Vamos ter uma prática. Que a gente vai utilizar. Várias ferramentas. Durante erros de replicação. Essas coisas. Bom. Uma outra coisa que a gente vai verificar. São os logs de instalação. Então. Primeiro a gente vai checar os logs. Se foram criados na pasta debug. E logicamente. No event view. Então a gente vai vir aqui. Meu computador. C2 pontos. Windows. Aqui a gente vai ter uma pasta. Chamada debug. Nessa pasta debug. Eu vou ter aqui. Vários logs. Referentes. A instalação. Do AD. Então aqui. DC promo. Então vai ser o log principal aqui. Da configuração que foi feita. Do. Do. Activo directo. Ou seja. Esses logs são muito importantes. Na hora de a gente resolver algum problema. Um outro log. Bastante interessante. É o netlogon.log. Que vai ajudar a gente a resolver problemas na área de sites. Replicação no AD. Eu não vou falar dele agora. Porque a gente vai ter várias práticas com sites. Então podemos fechar aqui. Bom. Além dos logs do debug. A gente vai ver também os logs do Event Viewer. Aqui no Event Viewer. Vamos abrir aqui. E a gente vai ver que foram criados outros registros aqui. Um do serviço de diretório. Veja que não tem nenhum erro. E tem aqui o registro do FileServe Replication. Aqui ele vai estar falando para a gente. Que a pasta SysVol está em processo de criação. Que em breve ela vai ser compartilhada. Vamos fechar. Então aqui a gente não tem nenhum erro. Isso é importantíssimo para a nossa infraestrutura. Outra coisa que a gente vai verificar. É a criação das pastas SysVol no netlogon. Então o que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui. Executar. 127.0.0.1 Barra a barra no próprio servidor. E veja que as pastas netlogon. Se encontra aqui. E a pasta SysVol. Também se encontra aqui. Então as pastas foram criadas com sucesso. Uma outra coisa que a gente pode conferir também. É a criação do banco de dados do AD. Então a gente vem aqui. Meu computador. Windows. A gente vem aqui. Veja que a pasta SysVol está aqui. Como a gente já falou. A gente vai aqui na pasta. NTDS. E a gente vai ver que o arquivo de banco de dados do AD está aqui. O arquivo principal do AD. Ok. Vamos fechar. E uma outra coisa que a gente vai fazer é abrir as ferramentas gráficas de administração do AD para ver se está funcionando. Se abre com sucesso. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Iniciar. Programas. Ferramentas administrativas. Veja aqui essas ferramentas. Active Direct User. Sites e Domains. Vamos clicar aqui. Ok. Abriu. Abriu. Normal. Normal. Beleza. Vamos clicar na outra também. Sites. Ok. Ok. Beleza. E vamos abrir aqui a terceira. Ok. Tudo funcionando. Então, nessa prática, você foi capaz de ver as tarefas de pós-instalação do AD. Finalizamos aqui o módulo 2. Como você pode contribuir? Você já sabe. Através do meu site, mandando suas críticas ou sugestões, mandando um e-mail para mim. E o principal, pessoal, divulgue aí meu trabalho, me ajude. Então, um grande abraço, bons estudos e até mais.